A Mercedes-Benz está apostando tudo no mercado das SUVs e acaba de lançar os modelos GLC e GLE Coupé. Selma Moraes conversou com o gerente de produto da marca para saber os detalhes. Olha, o programa Bahia Motor está no interior de São Paulo. Nosso papo VIP hoje é com o Evandro Bastos. Mas eu estava comentando aqui, o mercado automobilístico brasileiro está em crise, isso todo mundo sabe. Agora, tem um segmento que parece que não sabe o que significa a palavra crise. E esse segmento é um segmento de prêmios, especificamente de SUVs. Evandro é exatamente nesse segmento que a Mercedes está apostando em 2016. Tanto é que acaba de lançar dois SUVs, compacto e o SUV médio. O segmento de mercado premium tem crescido bastante. A Mercedes-Benz fechou o ano de 2015 com um aumento de 47% no aumento de vendas. Hoje estamos lançando dois SUVs, completando a nossa linha de SUVs no mercado brasileiro. Então, nós temos hoje seis plataformas diferentes. Nós lançamos o GLC 250 na versão Sport e na versão Formatic, que é o nosso SUV médio, que faz referência à plataforma do Classe C, quem tem toda a tecnologia e inovação no Classe C. E o GLE Coupé 400, que é o nosso super esportivo, designer arrojado, tem bastante tecnologia com muita eficiência. E a gente pretende atacar esses dois segmentos. Principalmente o SUV Coupé, onde a gente não era presente. É uma segmentação nova, onde a Mercedes vai participar. E pretendemos atingir bons resultados de vendas. E o GLE C, ele é o novo GLK, né? Ele trabalha na mesma segmentação de SUVs médios do antigo GLK. Então, a gente tem uma manutenção em termos de segmento, mas com certeza um design muito mais arrojado, mais moderno, mais contemporâneo e com bastante tecnologia. Vai agradar muito o mercado. Os olhos da Mercedes estão voltados para esse segmento. E no segmento do médio, vocês estão trazendo já uma excelente motorização e muita tecnologia. Sim. Desde o GLE C, do segmento de médios, a gente já traz o novo câmbio 9 marchas, o 9 G-Tronic, que tem mais eficiência, trocas de marcha mais rápido. É um dos atributos do veículo que traz menor consumo de combustível, além de carroceria mais leve, em até 80 quilos. Toda parte de aerodinâmica foi trabalhada no carro, com o coeficiente aerodinâmico, é uma referência no segmento, com 0,31. Todas essas medidas fazem com que o carro tenha um excelente resultado em termos de economia de combustível e pode atingir até 19% em termos de economia. Na primeira fase do teste, do teste drive que nós fizemos agora, nós viemos no GLE Coupé. Além dessa esportividade toda, ele tem um conforto sensacional, monstruoso, diria. A dirigibilidade do GLE Coupé é incomparável, né? Acho que é um carro super esportivo, mas que devido aos modos de condução, você consegue programar o carro para ele ser tão confortável ou tão esportivo, com apenas o toque de um botão. E por isso que faz o carro ser tão estável, com uma estabilidade incrível, com uma dirigibilidade e um conforto quase incomparável dentro do segmento. Já que você falou dos modos de pilotagem, nós fomos muito no esporte, e ele é super confortável, apesar da suspensão já estar um pouco mais dura, mais rígida, mas super confortável também. Mas vamos falar um pouquinho, são cinco modos de você conduzir o carro. É muita coisa, mas é muito gostoso. É muito gostoso. Esses cinco modos, a gente está falando de um SUV, então a gente tem que deixar o cliente, o usuário de carro, ter escolha, né? Então a gente tem modos que vão desde colocar o carro na lama, bem prático, para você garantir tanto conforto como segurança, até o modo super esportivo, que com a suspensão pneumática, é possível fazer com que o carro reduza a altura em até 15 milímetros, fazendo com que a estabilidade seja ainda maior, a aceleração, a gente garante ali a aceleração de 0 a 100 em menos de 6 segundos, né? Apenas 5,9 segundos. Chegar a quase 200 km por hora foi fácil demais. Mas que tipo de público a Mercedes está querendo atingir com esses dois modelos? Bom, já que a gente está falando de alia Coupé, né? O público, a gente está falando de um carro bastante masculino. Portanto, esse público é o que é atraído por a carroceria Coupé, a carroceria de SUV Coupé, né? Bastante esportivo. É um carro de cinco lugares, a gente tem que lembrar que é um carro de cinco lugares, que oferece espaço e conforto para os três ocupantes do banco traseiro, né? Com uma altura para a cabeça bastante agradável, ninguém fica batendo a cabeça lá atrás. Então, é um carro masculino, mas que também pode atender a família. Já o GLC é um carro que pode atender um público maior, devido à flexibilidade, ao uso diário, à excelente dirigibilidade e comportamento, tanto em pista, tanto em rodovias, melhor dizendo, como na cidade do GLC, agrada tanto mulheres como homens, né? Famílias, por conta do espaço, a gente ganhou 80 litros no porta-malas para caber mais malas e bagagem e por aí vai. Mas eu posso contrariar um pouquinho você? Eu adorei dirigir o GLE Coupé. Não dá para ele ser também um pouco feminino? Porque eu achei, não achei nada demais dele em ser especificamente masculino, apesar de vocês quererem atacar este segmento. Sim. Claro, com toda razão. Acho que algo que te fez sentir bem confortável, Sama, foram os bancos. A posição de dirigir. A posição de dirigir é impressionante. E isso faz com que a gente consiga atingir também mulheres que gostam de velocidade e que gostam de uma dirigibilidade em um posicionamento mais alto. Os modelos chegam quando nas concessionárias e disponível ao consumidor? Ah, eles chegam agora em fevereiro, né? Então, os consumidores já podem procurar os concessionários para agendar a testidade, conhecer o carro. Agora, para a gente encerrar, o que vocês estão pretendendo fazer ainda em 2016, nesse segmento, já que vocês confessaram que é esse que vocês querem atacar? Exatamente. Bom, tem muita novidade que vem por aí. Acho que esse é um ano especial para a gente. É o ano do SUV, a gente completa seis carros dentro da segmentação e a gente tem que esperar muita novidade para o salão automóvel. Vêm novas motorizações, novos níveis de acabamento dentro dessa segmentação que a gente vem trabalhando. Como é que está o mercado na Bahia? Para a Messias? Bom, o mercado de luxo na Bahia e no Nordeste como um todo vem crescendo muito. A gente vê que a economia do Brasil vem se expandindo. Que num passado muito breve, ela era concentrada tanto sul, sudeste, e a economia vem se expandindo para o Norte e Nordeste. Então, por esse motivo, a gente vem expandindo também a nossa rede de distribuição. Os nossos concessionários estão cada vez mais presentes no Nordeste e o volume de vendas também representa esse investimento que a gente está fazendo, tanto na Bahia, Salvador, como no Nordeste como um todo. Então, a gente vem aumentando o nosso volume de vendas a cada ano. Obrigado. Boa sorte aí nas vendas desses novos modelos. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal.